Música Então gente, hoje eu vou ensinar pra vocês como lavar uma placa mãe corretamente Antes de lavar, eu vou mostrar que a placa mãe está funcionando Vocês vão conhecer hoje o Debook Card, o PC Análise Depois eu vou estar explicando mais sobre essa peça, os códigos Só pra vocês verem que tem essa peça, essa placa que ajuda na identificação dos problemas, dos defeitos Então antes de lavar a placa mãe, eu vou ligar lá o cabo de força, cabo de vídeo Vou ligar o computador e vou mostrar pra vocês que ele está funcionando Música 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 Ó, quando ele deu o bip, tá, sinal positivo Vamos ligar aqui o monitor Ele deu o vídeo Então se deu o vídeo O nosso Debook Card Não tem mais utilidade nenhuma Agora quando você liga o computador E não dá vídeo Você vai olhar em que código parou Ela vai testar aí, né Vários setores Então muitas vezes ela para É, no processador Ela vai dar um código Para na memória Na BIOS No vídeo Então essa é a utilidade dela Tá vendo que os quatro LEDs estão acesos Ela tem um voltímetro Então ela está recebendo As quatro tensões da placa mãe Então vocês estão vendo que o computador ele está funcionando Agora eu vou ter que tirar a placa mãe Música 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 É o seguinte Quando devemos lavar uma placa mãe Esse computador Ele está funcionando Então não há necessidade de lavar a placa mãe Ele está funcionando Eu vou lavar deste computador Para vocês verem que não dá problema nenhum Ele está funcionando Nós vamos lavar a placa mãe Depois vamos fazer a secagem Vamos colocar aqui e ligar E vai ter que funcionar Se não funcionar Eu menti para vocês Então eu estou utilizando essa placa que está funcionando Para vocês verem que não tem problema Você deve lavar a placa mãe Quando você pega um computador E está com problema na placa mãe O computador não liga Ou liga e não dá vídeo E você vê que a placa mãe está bem suja Então a sujeira O pó Que acumula Essas partículas de sujeira Sei lá Cabelo, pelo, enfim Que vai entrando dentro do computador Que fica na placa mãe Nós temos CI aqui Onde os pinos Está vendo? São bem pequenos Um próximo ao outro Então o acúmulo de sujeira Nos pinos desses CI Desses componentes Pode causar curto Ou a placa mãe Ela pode estar com alguma oxidação Nós vamos aprender A lavar corretamente Fazer a secagem Depois a gente vai colocar aqui Colocar todas as peças Ligar E verificar o vídeo Nós podemos lavar a placa mãe Com álcool isotropílico Só que com álcool isotropílico Você vai gastar Muito, né? Você vai gastar litros Para lavar uma placa mãe Então vou ensinar a lavar com água Sabão neutro Então tem que ser água Sabão neutro Eu já comprei um ali É baratinho Foi R$2,00 Eu acho Ou menos de R$2,00 É bem barato E dá para você lavar Centenas de placa mãe Não dá aquele ali Rende pra caramba E água Então nós vamos remover A placa mãe aqui do gabinete Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parafusos Tem placa mãe que tem 6 Tem placa mãe que tem 7 Tem placa mãe que tem 8 Depende do tamanho da placa mãe Se ela é um board, off board Vou remover aqui Música Antes de lavar a vaca mãe Tem que remover a bateria Então não esqueça Põe isso na cabeça de vocês Não pode lavar a placa mãe Com a bateria Tem que remover a bateria Então não esqueça Sempre quando você pensar Lavar a placa mãe Você vai lembrar de remover a bateria Porque a bateria é uma fonte de energia Senão a tensão da bateria Vai correr na placa mãe Vai ser conduzida através da água A bateria é fácil Você aperta aqui e ela já sai Suquetezinha Suquetezinha, bateria CR2032 O código dela está aqui E ela tem 3 volts Então nós vamos lá no Lavatório A gente Nessa lavagem aí da bichinha Segura aí Segura aí Então quando vocês forem lavar a placa mãe Procurar uma pia lá na Casa de vocês Lavar no banheiro No tanque Se você tiver um jatinho Melhor Tem que ser sabão neutro Sabão neutro Detergente neutro Não pode ser outro Tem que ser esse Então a primeira coisa que eu vou fazer Aqui é jogar água Não vão chorar Achando que eu estou regaçando tudo Aqui Lasca Chora à vontade Sua espada Aqui é o meu de voz Aqui é o paramento Aqui é o que dá um contato Com os componentes aqui Olhando aí Aí sua mãe vai falar Vixe, o moleque Endoidou Eu estava lavando o computador Meu Deus Joga o sabão Joga bem aqui a luz Mais lógico O arramento Acho que está bom Comece a esfregar Com cuidado Muito cuidado Na hora de esfregar Para você não arrancar O componente da placa mãe Aqui Eu não vou esfregar O soquete Esse soquete Ele é muito frágil Dois lotes de memória Ponte Vai ficar novinha Rápido 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 Vamos lá. Vamos lá. Esse lado aqui também. Se for lavar a placa mães tem que tomar cuidado para ela não escorregar, cair no chão. Está limpinha. Vocês prestem atenção que eu Depois que eu fizer vocês vão fazer isso aqui Vou pegar uma placa banha lá pra vocês lavar Então tá bom Agora é só jogar água em abundância Bastante água Sem choro Não pode ficar nada em pavão O legal é que tá acabando hoje, né? Queria ver se fosse aquele friozão lá Todo mundo tremendo Já que eu joguei sabão, acho que eu joguei Eu vi bastante Se fosse jogar, não precisa jogar tanto Assim Como se fosse jogar tanto Vamos lá Isso é ira? A placa-mãe é a prova de água Prova d'água Segredo, tirar a placa-mãe Você não pode deixar secar naturalmente Tem que secar na hora Quando eu sair daqui, eu já vou ter que secar na hora Porque a água, ela cria oxidação E aí, tudo bem É bem sabão E aí, tudo bem? Ela ficou bem limpa Agora a gente vai ter que fazer a secagem dela Então depois que você fez a lavagem da placa-mãe Tirou o sabão por completo Nós vamos usar o soprador térmico Nós vamos ficar 15 minutos no soprador térmico Para fazer a secagem total da placa Quando você lava a placa-mãe com água Você não pode deixar secar naturalmente Porque a água, ela cria oxidação E aí vai corroer a placa-mãe com água Então eu tenho que secar bem Nem todo mundo tem um soprador térmico Ou uma estação de ar quente Aí tem muitas pessoas que utilizam secador de cabelo Você tem que tomar cuidado com a temperatura Você não pode usar temperaturas altas Os capacitores aqui de eletrolítico Eles suportam até 105 graus Então se chegar uma temperatura superior a 105 graus Ele vai estufar, vai vazar E aí você vai ter mais trabalho Você vai ter que trocar esse componente Para a sua placa funcionar normal Então o soprador está com o bucal Eu vou tirar esse bucal Eu vou utilizar essa parte aqui Para jogar bem o ar E a temperatura eu vou colocar no mínimo Depois eu vou aumentar um pouquinho Depois de uns 5 minutos E aí eu vou ficar 15 minutos secando a placa Tá? Então Aqui está no mínimo a temperatura Está vendo? Aqui você vai virando para a direita Ele vai aumentando Vai virando para a esquerda Ele vai reduzindo a temperatura Tem soprador térmico Que tem o display digital Ele mostra a temperatura que está sendo usada Esse aqui ele vai de 50 a 650 graus A temperatura mínima vai estar em 50 graus Depois eu vou aumentar um pouquinho Vai ficar aí por volta de 100 graus Porém não vai chegar aos 100 graus na placa Porque a gente vai manter uma distância Não vai ficar assim em cima de um componente Sempre fazendo movimentos circulares Tá? Então está na temperatura mínima Tem que secar bem aqui Os conectores aqui Mouse, teclado Vídeo Tem que secar bem Não pode ficar nada de água Então tem muitas pessoas Que lavam a placa mãe E não secam essa parte Aí fica a água que vai dar curto Então é o seguinte Após usar o soprador térmico Usar o ar quente Nós deixamos aí a placa Esfriar e também secar E secamos bem Essa parte aqui Aqui fica a água Então você tem que Dar bastante preferência para cá E dar um chacoalhão na placa Para ver Se tem água ainda Se tiver Vai secar bem E o recomendado é você colocar a placa Em uma estufa Ou no sol Deixa aí Uma hora Para ter certeza que Ocorreu a secagem total Nós vamos colocar a placa No gabinete novamente Ocorreu a secagem total E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto